Olá, todo mundo preso em casa, a gente também, e o assunto hoje é exatamente área de lazer. Você está precisando de mais espaço? A gente vai falar um pouco sobre mudança de comportamento dos novos empreendimentos de Juiz de Fora, isso tudo depois da vinheta. Diogo, eu não sei se você lembra quando começaram a aparecer alguns lançamentos com aquela estrutura de lazer muito rebuscada, algo que não era comum para a gente, salvo naqueles condomínios com padrão muito alto, com prédios muito caros. Você lembra como é que isso movimentou e como é que isso foi algo que mexeu com a gente a nossa percepção do mercado imobiliário? Pois é, Vitor, essa percepção sua é muito engraçada. Dez anos atrás, eu acho que a gente contava nos dedos os empreendimentos em Juiz de Fora que tinham área de lazer. E quando tinham, era assim, uma piscina e muitas vezes a gente considerava área de lazer ter salão de festas, né? Então, como é que o mercado mudou? E hoje a gente vê aí cada vez mais os empreendimentos chegando com áreas de lazer completíssimas, cheias de itens diferentes, de coisas que às vezes nem clube de verdade tem, né? E o cliente também busca isso a cada dia. Então, eu queria te entender. Qual a sua percepção disso? Por que isso começou a acontecer em Juiz de Fora? E o que muda na vida dos clientes? É verdade, Diogo. Mudou completamente a percepção. E eu acho que tem muita relação com o nosso modo de viver. As pessoas querem conviver mais umas com as outras. Elas querem ter espaços mais confortáveis para si e para os seus filhos, para as famílias, para poder fazer um esporte, para poder confraternizar. E nem sempre é viável ter isso dentro da sua própria casa ou dentro do apartamento. E aí eu acho que todo mundo começou a perceber que é mais fácil ter no condomínio de forma compartilhada do que buscar um imóvel muito grande, com um custo muito elevado. Eu acho que passa muito por aí essa linha dessa mudança. Você falou, inclusive, de itens que a gente nem espera, que não tem nem clube. Você viu que agora nós estamos fazendo um lançamento com quadro de squash. Eu nem sei se tem em Juiz de Fora. Ali tem duas. Falaram no dia, só tem duas em Juiz de Fora. Pois é. Então eu acho que essa mudança de comportamento tem tudo a ver com o nosso modo de vida. Que são, você ter um apartamento mais prático, mais funcional, né? Para o seu dia a dia, mais barato para você manter, para você comprar. Mas você ter todo o portfólio de lazer, de possibilidades dentro de um condomínio que te ofereça isso. E tem para todo gosto, né, Viu? Tem lazer no térreo, tem lazer no subsolo, tem lazer no terraço. Cada empreendimento tem se reinventado para trazer para o cliente um lazer de forma diferente e cada vez mais agradável. Agora, isso tudo acaba exigindo terrenos maiores e, consequentemente, mais números de apartamentos. Sem dúvida. Ao contrário do que muita gente pensa, isso é um bom, é um ótimo benefício para quem vai morar também. Sem dúvida. Porque o custo de construir uma área de lazer é um custo elevado, né? De manter, né? Exatamente. E também de manter e de organizar, né? O funcionamento e a manutenção adequada, porque realmente é um custo alto e para ela ficar uma área de lazer condizente, bacana, tem que ser muito bem montada e muito bem mantida. Para viabilizar esse tipo de empreendimento com área de lazer mais robusta, é indispensável ser um condomínio maior. Porque aí você reduz e vai ratear com todos os condôminos o custo daquela área de lazer. Tanto na hora de comprar, porque você está comprando uma unidade no meio de tantas, que você está pagando também aquela área de lazer, como na hora de dividir o custo mensal dela no seu condomínio, fica mais barato com condomínios maiores, né? Isso não há dúvida. Isso que você falou dos prédios com área de lazer no terraço me lembrou uma coisa que aconteceu muito forte na nossa locação. Eu me lembro que de dois ou três edifícios que nós temos aqui em Rio de Fora com essa situação, e eles são extremamente desejados na hora do cliente alugar o imóvel. Fala a verdade. Verdade. E o legal, cara, assim, hoje, a gente até postou no blog esses dias sobre os lançamentos. Nós estamos aí na cidade com cinco lançamentos que têm grandes áreas de lazer. E o mais legal é que isso passa a não ser privilégio dos condomínios de prédio, Vitor. Se a gente pegar Alphaville e Estrela Alta, mostram também essa tendência de espaços de lazer compartilhado também nos condomínios de casa. E, teoricamente, ali elas têm o seu espaço, o seu lazer individual, mas os condomínios também começam a investir nisso, né? Sem dúvida. E que tem muito a ver também com essa tendência das casas mais compactas. Umas casas, não vou dizer compactas, mas casas mais funcionais, né? Com uma estrutura não tão grandiosa, inclusive, da parte de lazer. Porque, afinal, você pode, quando você vai para um evento maior, vai confraternizar com seus vizinhos e colegas, você tem uma estrutura de lazer do próprio condomínio, por exemplo. Então, realmente, muito bem lembrado esse ponto dos condomínios de casa. Legal. A gente queria compartilhar com você aqui hoje essa mudança de percepção do mercado nosso dos últimos dez anos. E, não temos dúvida, lazer é uma grande tendência nos condomínios em Juiz de Fora. Um abraço e até o próximo SG Play. Vamos focar na qualidade de vida. Até o próximo SG Play. E aí